Fala galera! Trazendo aqui pra vocês mais um videozão no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar você aí desse lado a aumentar o som da sua central multimídia JMCQ Calma que não é da maneira simples eu vou ensinar pra você aqui nesse vídeo a ter um aumento de qualidade sonora um ganho na parte de áudio da sua central Bom, depois da vinheta a gente dá início nesse vídeo Vamos lá? Pois é meus amigos, como eu falei pra vocês na entrada do vídeo no videozão de hoje eu estou aqui pra me ensinar você aí desse lado a ter um ganho na qualidade de áudio da sua central sem depender de aplicativo, sem fazer gambiarra de maneira nativa na sua central multimídia Lembrando que esse tutorial é específico para a central JMCQ Eu não sei se funciona com outros modelos de centrais Você aí desse lado que tem uma central de marca diferente pode tentar fazer o procedimento desse vídeo mas eu não garanto sucesso Se deu certo pra você aí desse lado deixa o comentário aqui pra mim saber porque daí desse jeito a gente consegue até mesmo indicar esse vídeo pra outras pessoas que tem outros modelos de centrais multimídia fora da marca JMCQ Bom, galera, uma coisa que eu tenho que deixar bem clara e tem que ficar bem exposta aqui pra vocês é que se você tem módulo automotivo, potência de som se você tem um som fora do original não faça esse procedimento sendo que você não saiba reconfigurar esse módulo, tá? Se você souber reconfigurar a sua potência o seu módulo automotivo pode fazer esse tutorial tranquilamente Eu falo isso daqui pra vocês aí desse lado porque pode ser que a gente na hora que faça essa parte de dar o ganho em cima do áudio da central multimídia pode ser que a sua potência ela se desconfigure e comece a apresentar algum ruído algum chiado porque ela tá configurada pra funcionar com a padronização da central que sempre vai ser zerada Em alguns modelos de centrais essa configuração vem no número 5 a gente consegue aumentar esse ganho até o número 7 então pode parecer uma coisa boba mas na hora que você dá o aumento de ganho se o seu módulo, a sua potência já tá configurado o padrão da sua central que é o número 0 com certeza ele vai se desprogramar o desprogramar que eu falo é como eu mencionei é causar ruído pode ser que na hora que você aumente o som ele dê distorção não fique o som de maneira agradável como tá aí no seu veículo então tem que ficar esperto com isso beleza? bom, pra gente dar continuidade nesse vídeo a gente vai lá no possante pra começar a fazer essa configuração e eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de maneira bem detalhada vamos lá? bom pessoal, como vocês estão vendo aqui com a central já ligada nós vamos vir no menu de aplicativos e no aplicativo configuração do carro dentro dessa função a gente vai descer até no menu de fábrica clicou aqui vai colocar a senha a senha padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6 confirmar agora nós já estamos dentro do menu principal que mexe aí em todas as funções da central tome muito cuidado no que você vai pressionar aqui dentro eu recomendo que você siga esse tutorial arrisca pra que você não tenha problemas pois dependendo da configuração que você mexe aqui dentro você pode danificar de maneira permanente a central bom, dando continuidade aqui no nosso tutorial dentro desse menu de fábrica nós vamos procurar essa opção chamada de equilíbrio canal de som clicando aqui a gente pode ver que ele está todo zerado e aqui tem várias configurações referentes ao canal de áudio da central é aqui que a gente vai fazer o ajuste pra ter essa parte do ganho do áudio por padrão ela já vem toda zerada ou no número 5 então quando você puxa pra cá você está aumentando o ganho e aqui você está diminuindo o ganho pra gente conseguir ter uma referência a essa parte de ganho e perca do áudio é legal a gente deixar uma música tocando de fundo e mexendo nessa modulação eu vou ver se dá certo de fazer isso nessa central saindo aqui do menu eu venho aqui no youtube vou colocar uma música qualquer aqui pra mim não ter problema com direitos autorais bom como vocês estão vendo a música já está rolando aqui eu vou deixar no número 7 é recomendado que vocês é recomendado que vocês deixem num volume legal pra que vocês consigam fazer essa modulação eu vou deixar no número 7 e vou voltar lá naquele menu pra mim poder mexer nessa modulação vamos deixar no 5 porque senão vocês não vão escutar eu falando bom saindo daqui a gente já viu que não deu certo a música do youtube parou bom eu vou arrumar uma solução aqui e eu já volto com vocês bom pessoal vamos lá problema resolvido eu baixei a música direto aqui no meu player aqui de áudio então beleza lembrando que nós estamos com o volume 5 aqui no som e agora a gente vai voltar lá naquele menu de fábrica lá que é no aplicativo principal de configurações vamos colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 confirmar e aqui no equilíbrio de canal de som eu vou aumentar o áudio que é o áudio do sistema de vídeo e o sistema de áudio mesmo que seria esse daqui dá pra vocês notarem a diferença de ganho então dependendo da sua configuração você pode subir ele até o máximo e aqui você já tem o ganho lembrando que a gente estava no número 5 em volume e diminui o ganho aumentei o ganho é notável isso sem mexer na parte aqui do áudio principal aqui do sistema então pessoal como vocês estão vendo aqui dentro desse menu de opções aqui do equilíbrio do canal de som a gente pode aumentar o ganho de todos os pontos aqui ou diminuir o ganho isso daqui é relativo você tem que equilibrar o seu som dentro do seu sistema além das configurações aqui do DSP que é essa parte aonde faz aqui a modulação do equalizador então isso daqui não tem nada a ver com a função que nós acabamos de mexer que são as configurações de dentro da própria central multimídia é desse jeito que nós fazemos a parte da modulação e o equilíbrio do canal de som bom meus amigos e chegamos ao final de mais um videozão aqui no canal eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você aí desse lado espero muito que você curta essa dica porque galera é uma diquinha top master é uma configuração que fica escondidinha ali naquele menu e realmente dá para dar um ganho legal aí na qualidade do áudio principalmente para quem utiliza o som de maneira original quando você aumenta ele no último geralmente esse som ele já está equilibrado para poder trabalhar com uma frequência abaixo e não forçar o alto-falante até o seu máximo quando a gente faz essa modulação e dá esse ganho de áudio dentro do sistema da central aí sim a gente vai levar o alto-falante para que ele trabalhe ali no talo para que ele trabalhe no máximo e galera dá um som muito bom muitas centrais tem essas funções que ficam limitadas e escondidas mas tem como a gente fazer essas alterações e eu estou aqui para me ensinar você desse lado utilize com cautela e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal valeu e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto